Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metson YouTube, eu sou meteorologista Estelcias, que bom que você está aqui, te inscreve, deixa teu recado, fica com a gente. Aqui na capa de Metson.com, chuva extrema, provoca estragos no Distrito Federal, foi muita chuva em pouco tempo, aliás, isso tem acontecido em outras partes do Brasil também, típico de verão. Previsão para a sua cidade, monitoramento de raios, imagens de radar, que você pode acompanhar e não precisa ser assinante de Metson. Vamos fazer atualização, então, das condições do El Ninho, do aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, esse aquecimento que interfere no regime de chuva e temperatura na América do Sul, traz mais chuva para os estados do Sul, diminui a instabilidade no interior do Nordeste e também parte do Norte. Nos dados medidos nesta última semana pela Agência de Oceano Atmosfera NOA, a medição na região Ninho 3.4, que é a região bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, registrou 2 graus de temperatura acima da média, na região Ninho 1 mais 2, 0.8, e olha que chegou a 3,5 graus lá nos meses de inverno, vejo como já diminuiu bastante o aquecimento aqui no setor leste do Oceano Pacífico, e na região de monitoramento principal, a gente já teve a temperatura acima de 2 graus lá no mês de novembro, e agora tem oscilado ao redor dos 2 graus nessas últimas semanas, então é o Ninho realmente já atingindo o seu pico de intensidade, em termos de força, é menos intenso que 2015 e 2016, aqui em 1997, 82 e 83. O que nós temos nas águas subsuperficiais do Oceano Pacífico, a 150 metros de profundidade? A gente vê que aquela mancha que a gente vinha falando de águas mais quentes que estavam para vir para a superfície, praticamente já atingiram aí a região da superfície, tem uma mancha um pouco mais forte ali no centro-leste do Pacífico, então vai sustentar esse aquecimento ao longo do mês de janeiro, ainda provavelmente, não haverá uma mudança muito significativa, um reforço, mas a temperatura, a anomalia, na verdade, né, o quanto que a temperatura está acima da média, em torno desses 2 graus deve se sustentar, é um patamar de um Ninho de forte intensidade, então isso se sustenta nessas próximas semanas, e os últimos dados de projeção de previsão indicam a probabilidade ainda de manutenção do Ninho, pelo menos até o trimestre, que março, abril, maio, até o trimestre de outono, aqui no trimestre de outono é que devemos ter essa transição, veja, abril, maio e junho, então do outono para o inverno é que nós devemos começar realmente um período de neutralidade, em que o El Ninho chega ao fim, e a gente tem que lembrar que o El Ninho é o aquecimento do oceano, que interfere nas condições atmosféricas, então é um fenômeno acoplado, oceânico e atmosférico, então as duas condições devem cessar para que de fato se tenha um quadro de neutralidade, isso vai acontecer aos poucos ao longo do período de outono, então no segundo semestre, gradativamente a gente vai por uma situação de neutralidade, vejam aqui maio, junho e julho, o trimestre de inverno já tendendo para inverno com neutralidade, e no segundo semestre é que começa aqui no inverno para a primavera, essa transição, ou pelo menos a probabilidade de uma transição de neutralidade para um possível episódio de Laninha, ainda não dá para dizer que isso é uma previsão, porque ainda pode haver bastante mudança nessas projeções, mas há uma probabilidade dessa transição de um ano de 2024, que começa com o Elminho, com o oceano pacífico equatorial mais quente, e que pode vir a terminar numa condição de um oceano pacífico mais frio, então inverte o que nós tivemos no ano passado, e toda essa transição realmente pode manter, nos próximos meses, condições e risco para extremos em todo o território nacional, situações e alertas que a meteorologia, os meteorologistas só conseguem fazer no curto prazo, então dia a dia a gente vai atualizando essa previsão, e acompanhando essas condições atmosféricas de maior, em um período mais prolongado de atuação, porque eles interferem na condição que a gente acompanha aqui no dia a dia. Siga nos acompanhando em Metsu.com, todos os detalhes, com mapas, gráficos, informações mais importantes diariamente, sendo atualizadas lá em Metsu.com, de segunda a segunda, não tem feriado, não tem fim de semana, tudo você encontra por lá, e eu volto aqui no canal também, logo logo, fiquem nos aguardando, até mais!